E agora atenção, 12 horas e 33 minutos, eu volto a chamar ao vivo a nossa repórter Jéssica Cruz, que traz agora mais informações sobre um bebê que foi jogado no Rio Pochim, foi resgatado por um gari, tratado, cuidado por moradores e agora já recebendo aí o atendimento do SAMU, passa bem. Jéssica Cruz tem mais informações, é com você Jéssica. Pois é, Tamiris, eu pedi licença aqui para o pessoal do SAMU, para a gente conversar um pouco, a Valmira, ela que é técnica de enfermagem, está aqui com a criança, a criança que a gente não tem informações ainda se essa criança foi jogada, ela foi encontrada próximo à ponte, mas está aqui recebendo atendimento, qual o procedimento que vocês vão fazer agora? A USA, ela está vindo para o local para interceptar a USB e a gente estamos aqui aguardando porque ela vai ser transportada na incubadora. Esse é o procedimento ideal, mesmo se vocês não têm a informação ainda, se a criança está bem de respiração, é o procedimento é esse? É, aparentemente a gente foi feito aqui alguns sinais vitais e ela encontra com a frequência e a saturação bem no momento. Relata para a gente o momento que vocês receberam esse chamado, um chamado inesperado neste sábado, depois do Natal, recebe uma informação como essa? Isso, foi realizada a ligação, eles entraram em contato com a gente e a gente imediatamente vinha para o local. Estavam na base ainda? Isso, estamos na base aguardando um chamado. O pessoal está pedindo explicações, uma outra ambulância vai chegar aqui, não é isso? Com a equipe médica. É adequada para dar o atendimento para a criança? Isso, colocar ela na incubadora para poder fazer o transporte. Olha, um menino, mais ou menos um mês e meio? Aparentemente seis meses, seis meses de gestação. Aqui é um bebê bem pequenininho, né? Isso, muito pequeno, muito pequeno, a gente deixou ele aqui aquecidinho até a equipe chegar. Vocês perceberam algum ferimento na criança? Não, aparentemente ele não tem ferimento, a gente procurou aqui e ele está, aparentemente ele está normal. Está estável. Está estável. Recebeu alimentação? Isso, porque teve uma vizinhança aqui, né? Deu um banho aquecido nele, entendeu? Tem uma criança aqui que a mãe tem uma criança também de aparentemente seis meses e ela amamentou. Ela relatou para a gente que amamentou a criança, que ela estava chorosa. Está aí, agora o bebê aqui recebendo atendimento, daqui a pouquinho chega uma outra ambulância, como a enfermeira técnica de enfermagem falou, para dar esse atendimento mais específico ainda para essa criança que precisa ser incubada. É um procedimento que eles fazem nesses casos, né? Aparentemente ela está bem, a criança está dormindo, né? Isso, ela encontra-se calma e dormindo. Já teve a alimentação dada a ela. É importante que a gente mostre aqui, eu vou sair aqui, licença, viu? Obrigada. Para a gente mostrar o local onde essa criança, ela foi encontrada. Inclusive os policiais foram para a região onde essa criança foi encontrada. Ela foi encontrada aqui, próximo a essa ponte. Aqui tem uma caixa coletora, me parece que ela foi encontrada bem próximo a essa caixa coletora, mas os policiais foram mais para longe, para pegar mais evidências de onde essa criança realmente foi encontrada. Ela foi encontrada em uma sacola. Aqui nessa região foi encontrada por um gari que estava trabalhando, fazendo recolhimento do lixo e então identificou essa sacola com alguma coisa dentro que ele não sabia o que era de início, mas depois identificou que era uma criança que precisava de atendimento. A polícia veio para cá? A polícia veio para cá. Vamos lá. Vamos ver aqui, debaixo da ponte, tem um rio aqui, para a gente ver onde é que a polícia está, para a gente saber mais ou menos o local onde essa criança possivelmente foi deixada. A gente não sabe por quem, né? Que ela foi deixada. A polícia agora trabalha para identificar, para saber quem é essa mãe, a mãe desse bebezinho, um bebê de mais ou menos um mês. Ó, a polícia está aqui, ó, debaixo mesmo da ponte. Vamos tentar chegar aqui. Agora, o rapaz que encontrou a criança está relatando para a polícia como foi que ele encontrou esse bebê aqui debaixo da ponte. Foi bem aqui mesmo, me parece, pelas informações que ele está passando para a polícia, é de que a criança foi encontrada numa sacola bem aqui. É isso mesmo? A criança foi encontrada aqui, nessa região onde a gente está? Exato. Segundo o cidadão aí que encontrou, falou que ela estava ali em cima daquela pilastra, sob a ponte, enrolado em um pano e dentro de uma bolsa plástica. Muita gente chegou a falar que a criança foi jogada. Não, porque ela não tem ferimentos, né? Ela foi deixada aqui, provavelmente. Foi deixada e provavelmente a mãe deixou para que alguém também a encontrasse. Tendo em vista o local aqui, passa muito motoboy, apesar de não ser uma via pública, mas o pessoal usa essa passagem aqui para atravessar o rio de um bairro para o outro. E agora, qual é o procedimento da polícia? Bem, foi acionado já o Conselho Tutelar, foi acionado o SAMU, que vai fazer os primeiros socorros na criança e vai levar para alguma maternidade que faça esse tipo de avaliação dela. E o pessoal do Conselho Tutelar está indo até a maternidade para que sejam também tomadas as devidas providências. Ok, obrigada pela participação. Tamir, já com você. Obrigada, Jéssica Cruz, pelas informações. Vida longa, então, para esse bebezinho.